Fala meu lindo, que bom que você está comigo, mais uma mensagem, eu tenho uma palavra de Deus para você, o tema é muito sério, muito importante, fica comigo até o final, separa um tempo de qualidade, para que você seja completamente ministrado por esta palavra, eu só vou te pedir um favor, para que esta mensagem vá ainda mais longe, é muito fácil, curte a mensagem, não esquece de comentar, e manda para todo mundo que você puder, e claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, que todas as vezes que a gente postar uma mensagem, você vai ser notificado, e todas as segundas-feiras, no início do dia, tem uma palavra de Deus para você, por aqui, tá bom? Vamos para a mensagem, Isaías capítulo de número 43, versículo de número 18, diz o seguinte, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis que porei um caminho no deserto, e um rio no ermo, É sobre esta palavra que nós vamos caminhar, ô Douglas, pega para mim, no meu bloco de notas lá, duas folhas em branco, por favor, e traz para mim, olha só, essa palavra, que está no título dessa mensagem, Não construa sobre escombros, ela é muito significativa, e ela diz muito sobre a durabilidade de uma obra, quando ela é construída sobre o lugar errado, Eu estou em um novo desafio de construir a nossa casa, de novo, eu não canso de me incomodar, Muito obrigado, não precisa, Eu estou construindo uma casa, de novo, Sabe, a primeira coisa que o arquiteto pediu foi um estudo de solo, Para saber o que tem embaixo, Então foi uma máquina para perfurar, Ela chegou até uma parte, E ela não foi mais, E aí o arquiteto falou para mim, Dave, vai ter que contratar uma outra empresa, Que tem uma outra perfuratriz, Para ir além do lugar que a gente parou, Porque a gente precisa saber, de verdade, O que tem mais para baixo, Tá bom, O que ele quer saber? O alicerce vai estar em cima de quê? Ponto, Exatamente isso, A nossa vida, ela é feita de construção, Desconstrução, E construção, de novo, Nós nunca cansamos de errar, Nós nunca cansamos de dar problema na vida, A gente é ser humano, A gente erra, A questão importante é, O que fazemos na perspectiva do nosso eu, O que fazemos? E agora, O cerne de tudo é, Como continuamos a partir da falha, A partir do problema, E eu vou dizer para você o seguinte, Muitos de nós, Se não a maioria, Estamos construindo a nossa vida, Em cima de escombros, De peças estragadas, De problemas mal resolvidos, E isso fica claro, Quando você vê alguém que divorcia, E ele divorcia, Porque o casamento começou errado, Fica claro na educação de filhos, Que de repente o filho vai para o mundo, E se perde completamente, E você vê que na verdade o filho, Foi educado em cima de escombros, De uma educação errada, Que quem educou recebeu, Você percebe que os problemas, São somatórias de fatores, De escombros, Que na verdade estão por baixo, E aí você entende, Que quando você vai para as raízes, Você chega em lugares, Que você não imaginava que existia, Mas eles existem, Problemas mal resolvidos, Emocional, Mal curado, E tantas coisas, Que lá na frente, De repente aparece do nada, E destrói tudo aquilo, Que foi construído em cima, Sabe, Quanto mais alta a construção, Mais perigoso é em relação, A base em qual foi construída, Você pode construir uma kitnet, Em cima de uma base ruim, Que não vai ter problema, Agora experimente construir um prédio, Ou seja, Se eu quero ter uma história, Brilhante, Extraordinária, Eu preciso examinar, Exatamente isso, A minha base, O meu alicerce, A primeira casa que eu construí, Era uma casa pequena, Agora eu quero construir, Uma casa um pouco maior, Eu tenho dois filhos, A primeira casa, Não precisou nem de estudo, De solo, Ele disse, Olha, Acaba a três metros, Até chegar na terra dura, Coloca pedra, Cimento, Faz o baldrame, E acabou, Agora não, É uma casa maior, E o arquiteto diz, Não senhor, Você não pode só chegar e construir, Você tem que olhar o que tem embaixo, Na vida é igual, Você não pode chegar e colocar qualquer coisa em cima, Você tem que ver o que está embaixo, Você não pode se relacionar com qualquer pessoa, Você tem que ver o que tem embaixo, Escombros, Às vezes você está se relacionando, Às vezes você é essa pessoa, Que os escombros da sua existência estão lá, Nunca foram tirados, Nunca foram limpos, Existe construção e reforma, E para reforma tem que trabalhar da base, Para trabalhar da base tem que tirar a sujeira, Mas o problema é, O que eu acabei de ler será a prática da minha vida, Eis que faço uma coisa nova, Aí está a dificuldade, Será que é possível verdadeiramente ter uma coisa nova? Ou a gente precisa sempre colecionar escombros? Isso aqui sou eu, Isso é você, E talvez você já viu isso com a nota de dinheiro, Lembra? A pessoa pega 50 reais, E amassa, E a pergunta é, Isso ainda vale 50 reais? E a resposta é, Sim, Vale 50 reais, Mas, Pode até valer, Mas eu não gosto de pegar nota amassada, Eu não sei como você é, Mas eu sou, Eu tenho toque com o negócio de dinheiro, Hoje mudou muito, A gente nem pega mais dinheiro na mão, Hoje a gente tem cartão, Tem essas coisas, Que é mais fácil, Mas antigamente, Lembra? Pegava nota de dinheiro, A gente usa mais hoje o digital, Tudo é, Pagamento digital, Tá mudando, Vai ficar cada vez mais digital, Mas, Quando pegava dinheiro, Pegava 10 reais, 20 reais, 30 reais, Aí você pegava, Quando você ia, Dar o dinheiro, Qual nota que você escolhia, Para ir embora da sua carteira? A mais velha, Pode até valer a mesma coisa, Mas essas marcas, Eu não quero carregar comigo, Pode até ser a mesma folha, Mas eu não quero carregar, Essas marcas comigo, Pode ser a mesma pessoa, Mas essas marcas, Para mim não servem, Eu não quero, Você pode até me olhar assim, Mas eu não posso me enxergar assim, Eu preciso me enxergar dessa maneira, Porque enquanto eu ver, A minha essência toda amassada, Eu não consigo evoluir, Todas as vezes, Que eu olho para mim no espelho, É isso que eu vejo, A não ser que eu aprenda a crer, Da maneira correta, Eis que faço uma coisa nova, Sabe, Nós carregamos na nossa identidade, Várias coisas, Nós carregamos a forma que fomos criados, A forma que vimos os nossos pais, Se relacionarem, Nós carregamos os nossos traumas, Nós carregamos muita coisa, A questão é, É que é em cima disso, Que nós construímos a nossa história, É em cima desses traumas, Que nós educamos os nossos filhos, É em cima desses traumas, Que nós nos casamos, E as vezes são traumas recentes, São traumas antigos, E a pergunta é, Quando será possível, Viver algo novo, Sendo que a base é isso aqui, Como será possível? Nós as vezes queremos educar, Os nossos filhos diferente, Mas ainda carregamos o trauma, Do nosso pai, Que nos educou de maneira errada, Nós queremos amar a nossa esposa, Mas a gente lembra, Da vez que a nossa mãe, Sofreu adultério, Está aqui ainda, Está tudo aqui, Então quando mais ou menos, Eu não perceber, Eu estou sendo filtrado, Por a minha base, E eu estou, Gerando a minha história, A partir disso aqui, Quantos que, Apenas reproduzem, Modelos que ficaram do passado, Que quanto menos percebem, Estão tratando a esposa, Da mesma forma que o pai tratou a mãe, E o divórcio veio, E vai vir para você também, Porque a tua história, Está sobre isso aqui, Quantos filhos, Viram os seus pais falirem, E agora estão gerindo, Os recursos da mesma forma, Que levou os pais da falência, É que está fazendo gestão, A partir disso aqui, Entende? Alguém me perguntou, Esses dias, Devo, Você acredita em maldição hereditária? Não, Porque eu creio, Que Jesus faz as coisas tudo novas, E eis que tudo se fez novo, As coisas velhas se passaram, E tudo se fez novo, Existe o antes de Jesus, E existe depois de Jesus, Pode até ser o mesmo para você, Mas para Jesus é diferente, Sem traumas, Sem manchas, Sem máculas, Sem angústias, Tudo novo, Eu, Eu já, Eu tenho um passado, Por mais que eu seja jovem, Mas eu tenho o meu passado, No meu passado, Eu, Eu, Eu fui ferido, Eu tenho, Exemplos de sobra, Para dar errado, Em várias áreas da minha vida, Eu tenho exemplos de sobra, Para ter problemas, Aí, A gente não quer viver isso, A gente quer ter uma história nova, E aí a gente vê filosofia, Né, A gente vê as teorias, A gente acha lindo, Não, Eu vou, Educar o meu filho diferente, Eu vou tratar a minha esposa diferente, E aí a gente tenta sozinho, Pode fazer o curso que for, Tudo sozinho, A gente tenta, Aí eu vou tentar, Eu vou, Vou fazer isso aqui, A gente faz a nossa parte, E aí, De repente, Isso aqui é o máximo, Que a gente consegue chegar, E aí tem uma hora, Que como a gente não consegue ir além, A gente desiste, Aí, A gente vai embora, Vai levando, Vai vivendo, Vai vivendo, E a nossa história vai passando, E de repente, Sobre isso aqui, Que a gente tentou consertar, Já tem um prédio construído, E aqui, A gente, De repente, Em uma altura da história, Descobre que estava tudo escombro embaixo, A gente ainda tinha a mágoa do pai, Sabe, A gente ainda tinha a raiva da mãe, A gente ainda, Carregava traços dentro de nós, Sabe, Porque, Porque está aqui, A gente nunca deixou, Na verdade, De ser resolvido, Então, Sabe, Chega uma hora, Que a gente tem que decidir, Ou a gente constrói, Algo novo, A partir daquilo, Que é a promessa de Jesus, Ou a gente vai viver, Baseado sempre, Na mesma história, Repetida, Construindo, E reconstruindo, Em cima da base errada, E esse é o segredo, É porque, Se isso for a base, Sempre vai estar amassado, E esse é o negócio de confiar na gente, Se a base da minha história sempre for eu, Sempre vai dar problema, Mas existe um alicerce, Que faz ser possível, A coisa ser tudo nova, Enquanto a base do meu casamento, For as minhas emoções, Sempre vai dar problema, Enquanto a base da educação, Dos meus filhos, A base de gestão, A base dos sonhos, Ser a minha história, Sempre vai ter problema, Porque o passado é inevitável, Ele faz parte da minha vida, Agora, Quando eu mudo o alicerce, Eu não trabalho mais sobre escombros, Agora é a partir de uma, Pedra fundamental, Uma rocha, Inabalável, Que todas as vezes, Que eu precisar tomar uma decisão, Eu tenho o caminho perfeito, Para tomar a partir dela, E o nome da base, Para viver essa história nova é, Eis que faço, Uma coisa, Nova, E agora, Sairá a luz, Porventura não a sabereis, Eis, Eis que porei, Um caminho, No deserto, E colocarei, Um rio no ermo, Aonde ninguém vê esperança, Eu faço nascer um rio, E a luz, Brilhará sobre, Agora não é as tuas emoções, Agora é Jesus, A base, Da sua, História, E agora sim, O negócio muda, Agora, Agora eu só preciso, Que você entenda uma coisa, Isso é uma decisão, De que maneira, Eu quero educar os meus filhos, De que maneira, Eu quero servir a Deus, De que maneira, Eu quero gerir, Os recursos, De que maneira, Eu quero tratar a minha esposa, Se essa for a minha base, Tudo tem a resposta, Ensina, O teu filho, Do caminho, Do que deve andar, E ele, Crescerá, E não, Desviará, Dele, Não é mais, O que eu penso, Não é mais, O que eu acho, Não é mais, A minha experiência, É na palavra, E como eu vou ser um homem bom, Sabe, Está na palavra, A minha esposa, Como Jesus amou a igreja, Está aqui, Está aqui, E os meus pais, Honra o teu pai, E a tua mãe, Para que te vá bem, E os teus dias, Sejam acrescentados, Sobre a terra, Essa tem que ser a base, E é por isso, Que é possível, Viver uma coisa nova, Enquanto a base, For os escombros, Da minha história, Não dá certo, Agora, Quando eu elimino, Os escombros, E deixo, Cristo ser a base, A minha vida, A partir daqui, Se altera, Eu tenho modelos, Para dar errado, Mas tenho um que é perfeito, E fará dar tudo certo, Como que eu elimino, Os escombros, Como que eu mudo, Sabe, Mudo o paradigma, Como que eu faço? Se tiver que pedir perdão, Peça, Se tiver que voltar atrás, De uma palavra, Volte, Elimine tudo, Entregue ao Senhor, E faça a oração mais simples, Diga, Jesus é, Seu, É a partir de você, Aí a Bíblia diz, Porque não há, Condenação, Para aqueles, Que estão, Em Cristo, Jesus, As coisas velhas, Se passaram, E tudo, Se faz, Novo, Deus, O nome de Jesus, Pai, Tira de nós, Aquilo que atrapalha, A nossa história, De prosseguir, Tira de nós, Travas emocionais, Que nos bloqueiam, De viver o plano perfeito, Que o Senhor tem, Jesus, Cura o nosso interior, Não existe, Nenhuma sentença, Sobre nós, Não existe, Nada que possa, Nos tirar do centro, Da tua vontade, Deus, No nome de Jesus, Pai, Eu entrego, A minha história, Nas tuas mãos, E agora, Não sou eu, A base, Tu és a base, E eu sei, Que há esperança, Para a árvore cortada, Ao cheiro das águas, Crescerá, E não cessarão, Seus renovos, Em nome de Jesus, Amém, Aplausos, 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 Legenda Adriana Zanotto